Olá turminha, tudo bem com vocês crianças? Vamos iniciar nossa aula de inglês? Vamos todos juntos cantar a musiquinha do Good Morning. Vamos lá? O dia amanheceu e eu falei Good Morning, o sol apareceu e eu falei Good Morning, Good Morning, Good Morning pra mim e pra você. Good Morning, Good Morning pra mim e pra você. Nossa, eu fiquei muito feliz em ver os vídeos que vocês me mandaram onde vocês estão cantando as musiquinhas junto comigo. Vocês estão, ó, cada dia melhores. E todo o meu agradecimento às mamães, às pessoas que ajudam vocês com as atividades de inglês. O meu muito obrigada pelo empenho de vocês. E a nossa outra musiquinha é a musiquinha do Hello. Vamos juntos também? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Isso, e vocês também estão cantando bem essa musiquinha também. Eu estou muito contente com atividades que vocês têm me mandado, tá bom? Vocês estão ficando cada dia melhor nas nossas atividades. E a semana passada, nós aprendemos uma color, uma cor. Quem lembra aí qual é a color? Isso, a color. E Yellow, a cor amarela. E fiquei muito contente de ver que vocês mandaram os vídeos e as fotos mostrando pra mim o brinquedo ou alguma coisa com a color yellow, com a cor amarela que vocês tinham aí na sua casa. E hoje nós vamos aprender uma nova color, uma nova cor, que é a cor, é a color blue, a cor azul. E eu já vi que tem criança que já sabe o nome dessa color, da color blue. Muito bem, estão de parabéns. E aí, o que você tem na sua casa que é da color blue? Você tem algum brinquedo também que é da color blue? Se você tem, mostra pra mim, tá bom? Então, vamos repetir o nome das colors que já aprendemos. Yellow e blue. Isso. Muito bem, crianças. Façam o trabalhinho de vocês. Depois vocês mandam a foto pra mim, tá bom? Então, um beijo grande. Até a próxima aula. Bye, bye.